Música Neste pleito eleitoral de 2012, estamos contemplando as mais diversas alianças nos municípios potiguares. É PMDB com PT, PR com Democratas, PSD com PMDB, PT, quantas alianças? Quantos partidos envolvidos nas articulações e quantas alianças feitas sem respeitar qualquer critério de união no Estado ou união nacional? As muitas alianças feitas nos municípios potiguares, elas só respeitam um critério, o critério local. A razão política local daqueles gestores, daqueles líderes políticos. Mas em alguns colégios eleitorais, essas alianças, elas não se fecham no palanque de 2012. Pelo contrário, o palanque de 2012 se abre para o de 2014. E isso ocorre exatamente nos principais colégios eleitorais do Rio Grande do Norte. São Gonçalo do Amarante, deputado Potti Júnior, que era pré-candidato a prefeito pelo PMDB, retirou a candidatura para apoiar o candidato à reeleição, Jaime Calado, atual prefeito, pelo PR. Essa retirada de candidatura do deputado Potti Júnior está muito longe de ter sido gratuita. Afinal de contas, há um compromisso do prefeito Jaime Calado de apoiar o deputado Potti Júnior em 2014. Com as novas, lá na região do Ceridó, outro importante colégio eleitoral. O deputado estadual Ezequiel Ferreira retirou a pré-candidatura da irmã dele, a atual vice-prefeita Milena Ferreira. Em troca, o bloco irá apoiar a candidatura do ex-deputado, ex-prefeito Zelins do PR. Uma aliança de ida e volta. A ida agora com Ezequiel apoiando Zelins e a volta em 2014 com o compromisso já firmado de Zelins apoiar o deputado Ezequiel Ferreira para a reeleição. São Gonçalo, com as novos, são apenas dois exemplos. Mas não tenham dúvidas, nos principais colégios eleitorais do Rio Grande do Norte, o palanque de 2012 é um verdadeiro abre-alas para a sucessão de 2014.